Transformando assim os processos físicos em processos físicos, processos eletrônicos, o que facilitarei muito não só a celeridade processual, mas o acesso das partes ao conteúdo dos processos. De maneira então que o Poder Judiciário, apesar do Fórum não estar fazendo atendimento presencial, não parou, continua trabalhando com afim de celeridade. Efetivando aí sim a distribuição de justiça e o acesso à justiça. Então estamos com muitas expectativas, já criamos um fluxo no roteiro e eu agradeço a parceria com o Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto